Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém DJ Roger Sem o meu chão, dói Eu sou que se ela não vem Eu vi o que eu faço, eu vou chorar Mas o braço todo mundo, eu não vou falar O que eu faço, eu sou dia, eu vou acabar todo dia Minha felicidade, ela Ela é o meu amor E quando estou me convidando, eu fiz Apaixonada eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chão, dói Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chão, dói Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chão, dói Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chão, dói DJ Heige Mara de harem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em maio em E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico preocupado, eu devo chorar, paixonado Quando do meu lado não tem ela Porque adianta hoje, é que a barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor E quando estou me convidando a vez De paixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz em meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz em meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só R.J.C.D. R.J.C.D.S. R.J.C.D.S. R.J.C.D. 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 Bigger, pai, pai, irmã O mundo tá forte, segura o mundo E eu tô sentindo tudo o que eu faço Eu vejo você, melhor de mim Ter seu sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Uma rede de poder E a culpa vai venerar a gente Arruma mala e vem morar mais eu Que esse bebê sim aqui é todo teu Que esse bebê sim aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais teu E arruma a mala e vem morar mais teu E arruma a mala Que esse bebê sim aqui é todo teu Vamos tipo TV velha Tamo sem controle RJ CDs Eu vou embora, não me deixe aqui O que vai ser de você de você Vamos se fortalecer aqui Que o juro por não saber viver E o joelho pico a teus pés Mas tu vai, amor, eu peço Eu te falo, não me deixe só Vivendo o mundo, eu estou então Vida comigo, eu sou teu trigo Se eu te quiser vou pedir paixão E arruma a mala na nossa forte Que não vai fazer isso comigo, não Vida comigo, eu sou teu trigo Eu te quiser vou pedir paixão E arruma a mala na nossa forte Diz que não vai fazer isso comigo, não De jeito que vai, não me deixe aqui O que vai ser de você de você Como se fortalecer aqui Que o juro por não saber viver E o joelho pico a teus pés Mas tu vai, amor, eu peço Eu te falo, não me deixe só Vivendo o mundo, eu estou então Vida comigo, eu sou teu trigo Se eu te quiser vou pedir paixão E arruma a mala na nossa forte Que não vai fazer isso comigo, não Vida comigo, eu sou teu trigo Se eu te quiser vou pedir paixão E arruma a mala na nossa forte Diz que não vai fazer isso comigo, não DJ Raja DJ Raja Eu vou te empurrar Trezentos por hora Te empurrar R.J.C.D.S. 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 Eu vou te empurrar Trezentos por hora Empurrar Trezentos por hora Ela gosta que tá batutinha E me empurrar Ela gosta que tá batutinha E me empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Te empurrar Ela gosta que tá batutinha E me empurrar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.